Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o Oro e hoje eu tô aqui no Guildhall pra falar pra vocês uma parada muito interessante Pra quem joga Guild Wars 2 e participa da guilda Brasilian Folk, né, da nossa guilda aqui É o seguinte galera, a gente, né, quando eu falo a gente, o pessoal da Folk Eu e os outros moderadores da Folk, estamos tentando fazer com que a Folk e o pessoal da Folk Fiquem mais presentes, tanto no Discord quanto no jogo aqui, entendeu A gente tá com um projeto aí de trazer novamente missões de guilda, né O Alan vai tentar fazer missões de guilda aí com o pessoal Eu também vou comparecer quando eu tiver como fazer isso É, o Poligod e a Freya tão fazendo vários treinos de raid aí com o pessoal Então, é, tem gente aí fazendo parada toda semana A gente tá sempre aí, ó, pelo menos tem, pelo menos umas três pessoas do Core e da Folk, né É, no reset do WW toda sexta-feira Então, a gente fica aí, a gente aparece no Discord pra conversar e tal Mas, enfim, por que que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Por que que você está fazendo esse vídeo, ó O que que acontece? Desde junho Né É, vou colocar maio aí também, que foi o primeiro evento, né Foi o evento do Alan, né É, e depois do evento dele que a gente decidiu fazer mensalmente isso aí Então, começou pelo evento dele em maio, né O que que acontece, galera? É, a gente tá fazendo um evento comunitário da Folk todo final de mês, entendeu Teve em maio, teve em junho, vai ter agora em julho, agosto, setembro, final do ano vai ter também Então, assim, é, o que que acontece? O desse mês, né, que já passou, é, que vai, que ainda não chegou É um concurso que a gente vai fazer aqui Que tá patrocinado pelo nosso amigo e moderador Antunes Né, um concurso Fashion Wars, né Inclusive, se você quiser fazer parte desse concurso É, dos dias 17 ao dia 19 de julho Vão ser as inscrições pra esse concurso Então, esse vai ser um pouco diferente do que aconteceu em maio e em junho Né, que em maio e em junho foram duas paradas que a gente fez no dia A gente deu o dia Inclusive, a gente sempre fala aqui, ó Na mensagem do dia aqui Data do próximo evento a ser anunciado, né Então, a gente sempre deixa aqui, ó Na Brazilian Folk, a gente sempre deixa aqui Quando tiver chegando perto do evento O que que você vai precisar fazer pra chegar no evento Seguinte Quais são as regras desse evento? Primeiro eu vou falar as premiações As premiações são Pro primeiro lugar, a pessoa vai levar 100 gold Segundo lugar, a pessoa vai levar 50 gold Terceiro lugar, a pessoa vai levar 20 gold Três premiações, beleza Essa vai ser uma das paradas que a gente vai fazer stream, né No tweet Então, o tweet aqui O meu tweet, eu vou fazer stream Enquanto o Antunes e o pessoal tá fazendo esse evento Vai ter votações, né Vai ser um evento de fashion wars Então, não vai ser A gente tem sempre aquelas regras básicas, né A gente não vai deixar o pessoal utilizar outfit De jam store Não vai poder ser utilizada Armas e armaduras lendárias Por causa dos efeitos Infusions você também não vai poder usar e tal A ideia é tentar colocar O pessoal que tá começando agora Num patamar Mais ou menos parecido com o pessoal Que tá jogando há bastante tempo Então, assim Vão ter vários critérios Que a gente vai colocar também Você pode olhar na descrição desse vídeo Que vai tá Up As regras do concurso, né Como é que a gente vai fazer pra escolher Então, se você tiver interesse Dá uma olhada na descrição desse vídeo aqui E seguinte 17 a 19 de julho Vão ser abertas as inscrições Pra esse concurso, né Esse concurso Você vai precisar estar No Guildhall Pra poder falar É Pra poder participar Que esse concurso Ele vai acontecer dia 25 do sete A transmissão vai ser dia 25 do sete Entendeu? Então É isso aí Inscrições abertas Dia 17 a 19 de julho O dia do concurso Vai ser dia 25 do sete Então você tem um tempo Pra preparar As suas skins Você tem um tempo Pra preparar A sua roupinha E tia no jogo É Seguinte, galera Isso é importante Eu avisar pra vocês aqui Por quê? Porque Esse é o evento Desse mês de julho Mês que vem Vai ter evento também Setembro Também vai ter evento Outubro Vai ter evento Novembro Também vai ter evento Em dezembro A gente vai sortear Uma lendária Pra uma pessoa Da guilda Então Eventos comunitários Vão acontecer Todos os meses Agora Entendeu? Então se você faz parte Da Brazilian Folk Você nunca entrou Com a gente Lá no Discord Link Link da descrição Link aí Do Discord Está na descrição Se você Quer participar Da nossa guilda O link Do nosso Discord Está na descrição Você pode Muito bem Lá no Discord E pedir um convite Pra guilda Se você é jogador novo Se você é jogador veterano Contanto que você não Cause drama Desnecessário Pra gente Você será bem-vindo Na guilda Então se você tiver Alguma pergunta Deixe aí na descrição Ou então aparece lá no Discord Pergunte pros nossos moderadores Pergunte Manda uma mensagenzinha Pro Antunes Está o link na descrição Aí também Das regras Desse evento Seguinte Essas são as regras De agora Tá? Mas a gente pode Implementar alguma regra Em cima de hora Justamente Se a gente achar Que tem alguma coisa Que vai dar Alguma vantagem Pra uma pessoa Que tá jogando Há mais tempo Entendeu? Então a gente pode Tirar algum tipo De skin Né? Desse concurso Algum tipo De skin específica Alguma coisa específica Então por isso Que a gente tá Dando Essa Esse tempo aí De uma semana Pra poder A pessoa escolher As skins dela Então Eu recomendo a vocês Que se vocês forem Participar Vocês já se inscrevam Né? Então as inscrições Vão ficar De acordo com o Antunes Depois que o Antunes Passar O método Que a gente vai usar Pra se inscrever Acredito que seja No Discord A gente vai avisar Todo mundo No Discord Então se você não Faz parte do nosso Discord Link na descrição E é o seguinte É Eu recomendo Que vocês escolham Pelo menos Temos umas duas Umas duas Umas duas Uns dois sets De roupas Aí pro seu personagem Justamente pra Se acontecer alguma coisa Se a gente retirar Algum tipo de skin A gente Falar nisso aí A gente É Você não ficar No caso Com problemas Outra coisa galera Esse concurso Fashion Wars Ele tem um twist Nele Então Esse concurso Fashion Wars Também vai contar Com a participação Né De um evento Mata-mata O que é o evento Mata-mata O evento Mata-mata É o seguinte A gente vai utilizar A nossa arena Aqui da guild Ok A gente vai utilizar A nossa arena Da guild Aqui Pra poder Selecionar Alguns personagens Algumas pessoas Que É Foram desclassificadas Do evento Foram excluídos Do evento Por algum motivo Né Recebeu nota baixa Você quer contestar A decisão De alguém Você vai ser Você vai poder Fazer isso É Nesse evento Mata-mata Mais 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 informações Sobre as regras Estão na descrição Como eu falei Por exemplo Então Esse evento Também vai contar Com o pvp Então se você Não for Não for muito bom No pvp E tal Mas se você For muito bom No fashion wars Igual o poligod É Sacanagem Poligod Foi mal Poligod Também é muito bom No pvp Ou não Também Nunca vai saber Se estou falando Se estou falando Certo Ou se isso é sarcasmo Bem Seguinte Link do discord Está na descrição Joina lá Pede convite Para a guilda Se você ainda não for Da guilda Link das regras Está na descrição Cria aí Um set Para o seu personagem Fique preparado Para esse evento Esse evento Não será O último evento Será Apenas um dos primeiros eventos Fique Ciente Que todos os finais De mês Então todos os meses No final de mês A gente vai No sábado Ou no domingo Fazer um evento Desses aí Onde a gente vai Premiar O ganhador Primeiro Segundo Terceiro lugar Com a quantidade De gold Ou com algum item Específico Outra coisa As pessoas Que vão participar Ou que não vão participar Podem ir lá No meu canal Da Twitch Inclusive o link Também do meu canal Na Twitch Está na descrição Então se você não me segue Vai lá e segue O canal da Twitch Também Você pode votar Também pela Twitch Se você gostou De um outfit De uma pessoa lá Eu falo outfit Assim O conjunto de peças De armadura Não estou falando Outfit Da outfit Do jogo Esse conjunto de peças De armadura De skins Aqui de armadura Da pessoa Se você gostar Você pode ir lá Na Twitch Também ajudar A votar Para ajudar Essa pessoa A continuar participando Ou Se você não quer Que ela continue Participando Você obviamente Vai votar Em outra pessoa Então É isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Porque Premiações De graça Para as pessoas Todos os meses Agora Para quem participa Da Folk Para quem faz Os eventos Da Folk E é isso aí galera Espero que vocês Tenham realmente gostado Eu não estou fazendo Esse vídeo aqui Ele não vai ser editado Vai ser meio que Um rambling mesmo Porque o meu programa De edição Está com problemas E eu também Não tenho Peço desculpas Eu não tenho A minha câmera Aqui agora Porque o meu O meu programa De É O meu programa Que eu uso Para gravar Esses vídeos Aqui também Não está pegando O driver Da Da minha Logitech Então eu tenho Que dar uma olhada Nisso também Eu ainda não tive Tempo de fazer Mas Eu estou tentando Fazer live Toda semana Pelo menos No reset Do WW Então Aparece lá É isso aí Eu sou o Oron Mais uma vez Fui galera E até a próxima Tchau 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 Tchau